Olá, pessoal! Se você está procurando uma forma de gamificar suas aulas e deixá-las mais atraentes para os seus alunos, esse vídeo é para você. Eu sou Fred Stiebe, você está no canal do EduCanvas, e no vídeo de hoje, a gente vai conhecer a plataforma Bluket, uma plataforma que, a partir de um banco de questões criado por você mesmo, você vai poder utilizar diversos joguinhos para poder gamificar esse processo, seja ela uma revisão, uma avaliação, enfim, o que você conseguir encaixar ali. Vamos embora! Muito bem, estamos aqui no site principal do Bluket, o link está aí na descrição. A gente vai começar aqui já clicando nesse botão azul para fazer o cadastro, e aí você tem duas opções, fazer o cadastro usando a sua conta Google ou fazer um cadastro usando um e-mail qualquer. Eu sempre prefiro usar a do Google, vou clicar aqui e escolher o meu e-mail. Muito bem, depois que você escolheu o seu e-mail, você vai escolher um nome de usuário. E vou marcar aqui que eu já tenho mais de 13 anos. Vou clicar aqui em Sign Up. E eu tenho que escolher agora se eu sou um professor ou um aluno. Ou seja, esse mesmo primeiro passo que a gente fez aqui agora, esse mesmo cadastro, vai servir tanto para os alunos quanto para os professores. Lembrando que os alunos, para poderem utilizar, eles não são obrigados a fazerem o login. Então, vou clicar aqui que eu sou um professor e vamos começar. Então, aqui tem um tour inicial, que eu vou pular dessa vez. Então, o BluKet basicamente trabalha com banco de questões, ou bancos de questões. A gente começa sem nenhum aqui. Você tem esse botão azul, que ele vai mostrar vários outros bancos de questões já existentes. Geralmente são em inglês ou espanhol. Mas vale a pena você dar uma olhada ali depois. Mas, gente, para não perder o tempo, nem o foco daqui, a gente vai clicar nesse botão roxo para criar um banco de questões. A gente vai dar um título para o nosso banco de questões. Então, eu vou escrever aqui EduCanvas101. A gente tem aqui também uma capa. Então, aqui é coisa simples. Você pode enviar uma foto, uma imagem tendo o link dessa imagem. Ou você pode clicar aqui e, sei lá, escolher. Vamos botar aqui espaço, space. Vamos ver se tem aqui alguma imagem legal do espaço. Essa aqui eu adoro. Eu posso colocar aqui uma descrição. Então, eu posso botar exemplo para o vídeo. E aqui, o que é legal, você pode deixar a privacidade desse banco de questões público ou só para você. E aqui também, o tipo de criação, a gente vai usar esse tipo manual aqui. Porque esse Quizlet, a gente não falou ainda dele. Então, depois, quando a gente fizer um vídeo sobre o Quizlet, a gente pode voltar aqui, quem sabe. Então, eu vou escolher aqui manual e vou criar o meu banco de questões. Ele já criou aqui. E aí, ele vai me dar a opção aqui, nesse botãozinho roxo, de adicionar uma pergunta. Pergunta. Então, eu vou clicar aqui. E aí, é bem simples o funcionamento. Se você já mexeu, por exemplo, no Kahoot, você não vai estranhar aqui como trabalhar. Então, é bem simples. Você tem aqui uma imagem que você pode colocar para a sua pergunta. Ou você pode simplesmente colocar o texto da pergunta aqui. O texto é sempre obrigatório você colocar e a imagem, não. Então, eu vou colocar aqui uma imagem qualquer. Vamos botar bola. Então, eu vou escolher essa bola aqui. E vou perguntar, que esporte é esse? Que esporte é esse? Eu vou botar aqui, futebol americano, beisebol, vôlei, basquete. Muito bem. Então, eu vou marcar qual é a resposta correta. Vou dizer aqui o tempo máximo que eu quero que as pessoas façam essa questão. Vou botar aqui 10 segundos. E aqui é um botão especial que você vai aleatorizar as questões, as respostas. Então, elas não vão ficar sempre na mesma posição. Você pode alterar a ordem delas. Talvez seja interessante. Só isso, pessoal. Agora, eu vou clicar em salvar. Pronto. Então, agora eu já tenho a minha primeira questão. Ele vai mostrar aqui a questão e as respostas, inclusive a resposta certa. Eu posso agora adicionar outra questão. Então, eu vou fazer no mesmo esquema. Vou colocar aqui bola de novo. Aí, eu vou pegar esse aqui que deve ser tênis. Aí, eu pergunto, que esporte é esse? Tênis, meia, sapato, chinelo. E vou marcar aqui a resposta correta. De novo, eu vou colocar o limite de... Vou botar 10 aqui, porque eu prefiro. Eu vou clicar aqui para gravar. E isso assim, a gente vai continuar fazendo todas as questões que você tiver. Depois, se você tiver uma quantidade suficiente de questões, você vai apertar aqui em cima em salvar, nesse botão azul à direita. E pronto. Deixa eu só tirar esse tour daqui. Pronto. Eu tenho aqui agora, no meu banco de questões, essa EduCanvas 101, que eu posso utilizar. Simples assim. Simples assim. Está certo? Agora que eu tenho essas questões aqui, eu posso começar a jogar com os meus alunos. Então, eu vou apertar aqui em host, nesse botãozinho de play aqui. E aí, eu tenho aqui alguns joguinhos, já pré-determinados, para a gente jogar com os alunos. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando cada um deles. Se você comentar aí embaixo, que você quer conhecer cada um desses joguinhos. E eu vou, nesse vídeo, mostrar esse racing aqui, que é essa corridinha aqui, que é bem legal. É bem bonitinho da gente ver funcionando. Cliquei ali, e agora eu vou apertar aqui em host game, aqui à direita. Muito bem. Assim que você aperta esse host game, você tem aqui algumas opções. Essa primeira opção aqui é para permitir que as pessoas possam entrar depois que o jogo já começou. Eu prefiro desmarcar essa questão. Aqui, você também tem para usar nomes aleatórios, para não usar o nome verdadeiro dos alunos. E aqui, o número de questões. Obviamente, se você tiver um banco de questões bem grande, você pode restringir aqui o número de questões que você quer usar. No nosso caso aqui, o nosso banco de questões só tinha duas. Eu vou deixar dois aqui. Eu vou escolher essas duas questões. E vou clicar aqui agora em host now. E dessa maneira, o nosso jogo já vai ficar pronto para os alunos acessarem. O que vai acontecer? A gente vai fazer o seguinte agora. O seu aluno, ele vai ter que acessar esse site aqui, bluekit.com.br play. Também vou deixar na descrição, mas isso aqui não precisa. Você vai poder copiar esse link aqui, à direita, e enviar esse link direto para o seu aluno. Na sua sala do Zoom, do Google Meet, ou seja lá onde você está trabalhando com seus alunos. Se você estiver na sala de aula presencial, você vai poder colocar isso lá no telão ou na televisão da sua sala. E o aluno vai poder acessar do celular dele, ou do computador que ele estiver usando, e colocar esse código aí. Muito parecido lá com o Kahoot. Então, eu vou criar aqui uns alunos. Deixa eu abrir uma tela anônima aqui para a gente. E eu vou colocar esse link que eu copiei. Pronto. Olha só, o aluno já entrando por esse link. Ele vai ter que escolher o nickname dele, se ele não tiver um login ainda. Então, eu vou colocar aqui Washington. Pronto. E vou colocar esse aluno. Pronto. Então, esse aluno Washington aqui, ele vai escolher agora um blooc para ele. Que são esses bonequinhos aqui. Então, para o Washington eu vou escolher, deixa eu ver, essa foquinha aqui. Pronto. Parece Washington. Muito bem. Você veja que tem dois botões aqui também. Tem um de sign up e de login. Para o aluno, se ele chegando nessa sala aqui, ele não tem cadastro, ele vai poder se cadastrar aqui. Ele basta clicar aqui e decidir da mesma maneira que a gente já fez o login, o cadastro. E aqui, ele vai poder fazer o login, se ele já tem uma conta aqui no blog. É interessante que o aluno tenha a conta, não é obrigatório, mas é interessante, porque ele vai poder ficar registrado ali. Tem um dinheirinho que ele vai poder utilizar. A gente vai falar nisso em outros vídeos também. Aqui o aluno, então, está esperando o professor começar. Eu não sei se eu consigo abrir uma outra janela anônima aqui para tentar botar um outro aluno para trabalhar. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Acho que eu consigo. Então, vou colocar a Marília aqui para trabalhar com a gente. Sem acento mesmo. Então, só mostrando aqui, olha só. A visão do professor é essa daqui, tá? Na verdade, do professor e da sala toda, se você estiver apresentando numa televisão, num projetor, você vai ter aqui. Então, deixa eu trocar, porque a Marília não vai ficar como esse carinha aqui. Vamos botar a Marília. Pronto. Marara. Muito bem. Eu vou deixar aqui, então, rapidinho. Deixa eu diminuir aqui. Está o jogador Washington. Aqui está a Marília. Deixa eu colocar aqui. Daqui a pouco a gente mexe nela. Olha só. Então, eu já tenho dois jogadores. Eu já posso começar o meu jogo. Você pode esperar aqui, encher a sala. E aí, você vai apertar em Start. Quando você apertar em Start, vai aparecer lá no teléfono. O telão da sua sala. Isso aqui. Todos os jogadores numa linha de corrida aqui. Numa pista de corrida. E os jogadores aqui, olha só. Eles vão ter que dar OK. E começar a jogar. Então, eu tenho aqui os dois jogadores. E quem responder primeiro, vai ganhar. Então, o que esporte é esse? Tênis. Então, o Osto acertou. Tá? Aqui, ela... Acertar também. Esse cara aqui. Você vê que está em ordens diferentes. Olha só. Então, deixa eu botar ele para acertar. E observe que o Osto terminou antes da Marília. Não sei se vocês conseguiram perceber isso aí. Tentei mostrar. Ele começou antes da Marília e, por ele ter respondido as duas perguntas que tinham antes, ela não tem nem a chance de ver a pergunta. Talvez esse seja um problema aí. Mas é a proposta desse tipo de corrida aí. Porque esse jogo que a gente escolheu, da pista de corrida, é essa a proposta. Quem faz mais rápido, acaba. Tá? Então, vou apertar aqui. Depois que o aluno ganha, ele ainda tem essa opção de novo, de fazer o login, se cadastrar. Eu vou colocar aqui não. Só para mostrar o que aparece para cada aluno. O aluno Washington, ele viu aqui que ele está em primeiro lugar. Viu que... Não sabe o nome, mas viu que os outros perderam ali. Quem foi que perdeu. Quem estava em segundo, por exemplo. Tá? E a Marília, que também viu que ela ficou em segundo lugar. Mas, dizendo ali, é claro que ela pode, né? Ela pode continuar. Muito bem. Então, espero que você tenha visto aí como que o aluno vê. Agora, vamos voltar aqui para o professor. Ele está perguntando aqui se a gente quer jogar novamente. Eu vou dizer que não. Tá? E aí, aparece aqui, à direita, em cima, um, para você ver como é que foi o resultado ali. Então, você vai ver aqui que dois jogadores acertaram. Três perguntas foram corretas. Aqui está aparecendo nenhuma incorreta, porque a Marília sequer teve a chance de fazer, porque ela foi mais lenta. Então, três alunos acertaram ali. E aqui, a gente consegue ver quem estava em primeiro e quem estava em segundo. Observe que a gente não tem aqui. A gente vê que a Marília só fez uma questão. Ela acertou, mas só fez uma. Muito bem. Então, você tem esse report aqui, esse relatório, para você poder acompanhar. E deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Espero que você tenha curtido. Tá? É bem rapidinho. É bem simples, né? Na verdade. Deixa aí nos comentários se você quer conhecer os outros joguinhos que tem aqui, que são bem legais. Eu já joguei com a minha filha hoje. Ficamos aqui uma hora jogando os joguinhos que tinham aqui, porque são de viciar mesmo. Muito bem. Você vai observar que tem aqui em cima, à direita, um menu com várias outras informações. Esse menu, ele vai ser muito parecido para o aluno, quando ele cria o login dele, porque ele vai poder ter aqui essa estatística dele, que ele vai ter quanto dinheiro ele ganhou, mas isso a gente vai ficar para outro vídeo. Ele tem aqui também uma lojinha que ele pode comprar Blux para ele, com esses bonequinhos. Então, eu tenho aqui 25 dinheiros. Eu vou clicar aqui e agora eu tenho esses bonequinhos aqui. Vamos ver. Olha lá. Consegui um bonequinho daquele grupo para poder... Então, ele vai colecionar aí e ele vai poder usar durante os joguinhos qual o Blux que ele quer usar. Então, isso é bem legal. Ele vai ganhando dinheirinho a partir dos jogos. Então, temos aqui a maletinha com todos os Blux que ele tem. Ele pode, por exemplo... Fica para a gente um outro vídeo para poder ver essa parte aí. Basta você pedir aí nos comentários e não esquece também de compartilhar com seus amigos, seus familiares, todo mundo para conhecer essa ferramenta. Então, espero que você tenha curtido e vou te aguardar no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho